Padre Fábio de Melo tem crise de estrelismo e o que faz surpreende. Foi generalizada a reclamação dos profissionais de imprensa escalados para acompanhar a apresentação do Padre Fábio de Melo, esta semana, em Campina Grande. Chegou a ser colocada uma grade ferro para evitar uma aproximação dos radialistas e jornalistas do religioso. Por analogia, parece que o Padre faltou aula sobre os Evangelhos de Marcos e Lucas. Deixai vir a mim aos pequeninos. Ainda sobre o sacerdote barra cantor, ele também tem lá as suas, digamos, superstições. O corredor que separa o camarim do palco teve que ter as luzes apagadas para ele percorrer o trecho quando foi chamado para começar o show. Como não há interruptores no local, um funcionário teve que folgar as lâmpadas manualmente e depois religá-las.